Bem-vindos, nerdinhos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro e quem acompanha as nossas lives em twitch.tv.jogacomoogro sabe que estamos jogando em direção a Damascus, a camuflagem mais tensa de ser pegada no jogo. Pra quem é novo e não conhece ainda o sistema de camuflagens do COD, é o seguinte, cada arma tem aqui um total de 10 desafios, cada um desbloqueando 10 camuflagens. Por exemplo, um deles, obtenha baixas com tiro livre, e aí a cada quantidade de baixas com tiro livre você vai desbloqueando as suas camuflagens. Ao completar todos os 10 desafios desbloqueando as 10 camuflagens, você recebe a camuflagem dourada, camuflagem de ouro. Se você desbloqueia a camuflagem de ouro com toda uma classe de armas, por exemplo, os rifles de assalto, como é o caso da FAO, você recebe a camuflagem de platina. E se você tem o platina com todas as armas da primeira temporada, você recebe a camuflagem de Damascus. Muita gente me pergunta se ainda vale a pena comprar o multiplayer do Modern Warfare, sendo que o COD 2020 tá vindo aí, e que, sei lá, talvez seja um jogo hypado, que todo mundo vai jogar. Eu não acredito, eu acho que esse jogo, ele ainda vai superar qualquer coisa que venha da Treyarch. Eu não sou fã dos jogos da Treyarch, honestamente. Eu vou continuar jogando esse jogo. E se você quiser jogar o multiplayer, e uma grande questão, um grande incentivo, um grande desafio, é justamente finalizar essa camuflagem em Damascus, pegando todos os desafios de todas as armas, vale a pena. Eu faria, eu compraria, são horas e horas e horas de jogo, e é bastante desafiador. Bom, eu estou fazendo esse vídeo porque teve muita gente que me pediu ajuda em relação a alguns desafios de camuflagem. Primeiro, eu vou falar pra vocês, esse vídeo é sobre os snipers e sobre os rifles de assalto. Vamos fazer aqui um modo fácil de você adiantar todas as camuflagens pros rifles de assalto e pros rifles de sniper. Os primeiros dois desafios são desafios de baixas e desafios de headshot. Isso aqui você, independente de qualquer coisa que você vai fazer, tá? Independente de attachment na sua arma, independente de estilo de jogo. Você vai fazendo os kills, você vai fazendo os headshots, conseguindo mais XP, mais experiência, pra desbloquear os próximos desafios. Os dois desafios seguintes são os desafios relativos a baixas agachado e são desafios relativos a tiro livre. Então a primeira coisa que você vai fazer na sua arma é setar a sua arma pra fazer baixas agachadas e tiro livre. Como é que eu faço isso, Ogro? Me ajuda, claro. Você vem aqui nos acessórios, laser de 5 miliwatts, pra melhorar a precisão do seu tiro livre. A empunhadura de mercenário, pra melhorar a precisão do seu tiro livre. E mobilidade, você não vai precisar mirar essa arma. Mobilidade, mete um sem coronha, sei lá, mãos leves pra recarregar mais rápido, enfim. Não precisa mexer com cano, se você quiser colocar até um cano mais longo, você não vai precisar puxar a mira. Suave. E aí vai jogando e vai, a cada momento que você encontrar um oponente, agacha e tenta eliminar no tiro livre. Responde aí nos comentários se é assim a sua estratégia. Depois você vai pensando em outros desafios. Depois você tem dois, que são provavelmente os mais chatos, dos rifles de assalto e dos snipers também. Baixas com tiro à distância e baixas com arma apoiada. Os outros são suaves. Aqui a gente tem, obtenha baixas quando sua arma estiver usando 5 attachments, obtenha baixas quando sua arma estiver usando nenhum attachment. Baixas após recarregar, muito tranquilo. E baixas sem morrer, tranquilo. Essas duas aqui, à distância e apoiado, eu vou dar uma super dica pra vocês que tem dificuldade agora. Beleza, jovens. Os tiros à distância, eles são mais difíceis nos rifles de assalto e nos rifles de precisão, nos snipers, por alguns motivos. No rifle de assalto você tem que fazer sem baixas à distância e baixas apoiados. Nos rifles de sniper, você precisa, à baixa distância, você precisa alcançar o seu alvo a 10 metros à frente. Com o rifle de assalto é a 35 metros à baixa distância, com o rifle de sniper é 45 metros. Você também tem esse desafio com sob metralhadora, mas é muito mais tranquilo, só apenas 50 baixas, metralhadora leve. Você pode usar também essas dicas pra fazer esse desafio. Então a gente tá aqui no fundo da Shooting House e esse mapa Shooting House, ele é ótimo. Ele é ótimo pra você desbloquear tanto as baixas apoiadas quanto as baixas à distância. E frequentemente ele tá na playlist. Ele tá na playlist dessa semana, inclusive. Bom, eu vou mostrar aqui alguns ângulos pra você pegar baixas à distância e alguns ângulos onde você pode pegar a baixa apoiado. Lembrando sempre que se você estiver apoiando a sua arma e agachado, conta pras duas quests, conta pras duas missões. Então agacha, apoia a arma e aí você tem uma baixa apoiado e agachado, beleza? Vamos pros ângulos. Primeiro ângulo é o famoso varal. Fica todo mundo pendurado aqui. São 60 metros daqui até lá. Dá pra você pegar a baixa distância com sniper, com metralhadora de assalto, com fuzil de assalto, com submetralhadora, metralhadora leve, não importa. Isso aqui é básico, todo mundo sabe. Isso aqui vai te dar muita alegria, muita felicidade. Dá pra você apoiar aqui, dá pra você apoiar aqui embaixo também, ainda agachando pra tentar ainda fazer mais uma missão junto, tá? É frequente o pessoal passar aqui no meio também, tomar bala, às vezes ajuda. E o pessoal do outro lado fazendo missão também no varal. Vale lembrar que, se você tá desbloqueando o damascos, querido, você tá querendo fazer kill com a sua arma. Você não se importa se você vai usar o seu kill streak, né? A sua série de baixas. Então mete um tenaz aqui, mete um tenazinho, e na sua série de baixas põe radar pessoal, vante e outra coisa, tá ligado? Pra ajudar quem tá fazendo também a mesma parada, o mesmo damascos, pra ajudar quem tá adorando os lançadores, porque é complicado fazer. E aí a gente já fala dos lançadores. É interessante, enquanto vocês fazem esse exercício, esse farm de kills, esses desafios com seu rifle de assalto, você tenha sempre como secundária um lançador, sei lá, uma pila. E sempre que você vê um helicóptero, um vante e tal, você tente derrubá-lo pra já ir adiantando a questão dos lançadores, que talvez seja a parte mais demorada, tá? Então aqui nós já tivemos um ângulo, né, que é o ângulo central. Aqui nós temos, esqueci o sprint, foi mal. Aqui nós temos mais um, tiro a distância, você pega até lá na frente, até mais de 60 metros. Geralmente a pessoa tá aqui no último ângulo, dá pra pegar também uma reta grande. Ali do outro lado, né, todo o ângulo que eu mostro de ida tem de volta também. Então dá pra você fazer. Aqui de cima do carro também dá pra você fazer. Apoiado aqui, agachado e mirando, dá pra fazer. Agachado e mirando, até ali na parede, dá pra fazer. Se a pessoa aparece aqui, já não dá mais. Aqui no ferro velho, até do outro lado ali dá pra pegar. Essa reta, ela é meio ruinzinha, tá? Ela é meio ruinzinha, não dá pra apoiar a arma. Mas aqui, sei lá, de 100 baixas, eu devo pegar umas 2, 3 nesse ângulo aqui. Não é muito legal. Se você for lá do outro lado, você vai ver aqui a subida da escada pros escritórios. E não tem como você apoiar a arma. Se tivesse como apoiar a arma nessa parede, talvez fosse mais legal, tá? Infelizmente não dá pra apoiar a arma aqui. Então você fica prejudicado. Então esse ângulo aqui, tanto de lá pra cá, quanto daqui pra lá, não te dá uma porcentagem grande das kills. Aqui você não tem distância suficiente, tá? Então esquece escritório. Esse lado aqui praticamente é o que tem. É esse ângulo pra lá, pro ferro velho. Ou você entra aqui e tenta surpreender alguém. Tipo, se você bater de um lado pro outro aqui, dá também, tá? Se você de um lado bater ali, ó, tiver gente atrás do bloco de concreto, também dá tiro à distância. Não dá pra apoiar a arma aqui, mas dá tiro à distância. Dá uns 40, 45 metros ali, dá pra pegar. Então aqui tem um ângulo. E aí do outro lado é bem interessante. Tem varal também, pro outro lado. E aqui, vou mostrar pra vocês um jeitinho de apoiar a arma, que é muito peculiar. Que é aqui, ó. Tem esses tonéis aqui de fluido, ó. Você se abaixa do lado dele e você apoia a arma aqui, ó. Tá vendo? E você mira ali no ferro velho, você tá abaixado, apoiado e à distância. São três missões em uma. Abaixado, apoiado e à distância. Aqui tem outra peculiaridade, né? Nessas caixas de concreto aqui. Abaixado, apoiado e à distância. Ali dá a distância de 35 metros, se você quiser fazer o desafio dos rifles de assalto, beleza? Isso aqui vai ajudar muita gente. Isso aqui vai ajudar muita gente. E aqui não dá. Aqui dá abaixado e apoiado, mas não dá a distância, mas também te ajuda, se você quiser. E o varal na direção contrária. Então esse é uma dica aí, um conjunto de ângulos que você pode pegar na Shoot House pra ajudar bastante nas suas quests. Essa talvez seja a mais chata de todas, essas duas. A apoiada você faz independente do mapa. Até shipment, se você quiser fazer, você faz. Mas à distância, esse mapa, sem dúvida é o melhor. Tanto pra rifle de assalto quanto pra sniper. Deixa aí nos comentários se você já conhecia todos esses ângulos. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias na Twitch, em twitch.tv barra joga como ogro. Grande beijo do Ogro e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho